Aí está o Jefferson, goleiro do Botafogo, voltou o ano passado, foi fundamental no momento final do Campeonato Brasileiro com defesas inacreditáveis. Vive um grande momento, contrato para ser renovado, o ex-menino de circo lá do interior de São Paulo, olha a responsabilidade. Frente a frente com o Adriano, um dos maiores atacantes do mundo, que tem a responsabilidade da cobrança deste pênalti. Para manter ainda a possibilidade do Flamengo sonhar com a disputa de finais. Adriano, partiu para a bola, bateu o Imperador, Jefferson! Jefferson! Vai para o canto esquerdo e defende com um toque suave na bola, para explodir a torcida do Botafogo ainda mais. Jefferson, diante do Imperador, faz a defesa e foi no cantinho! Adriano! E o salto do Jefferson! No canto esquerdo, olha o salto do Jefferson! 1,0! 330. Al someireiro do. 1,0... ... 1,0...